A Caué é uma loja especialista em fazer roupas... Tamanhos grandes até o tamanho 70, a moda jovem, feminina e masculina, gente. Tudo aqui pra você, tá? Vou te mostrar alguns exemplos. Tem desde a calcinha, a cueca, pra praia. A maiô, regata, vestido, bermuda, mais regata, vestido, vestido, bermuda. Você não sabe quantas peças você faz, você sabe? Você perdeu a conta, não foi mesmo? Olha, camisa, camiseta, jardineira até o tamanho 70 e muito mais coisas que não dá tempo de mostrar tudo. Quatro vezes você faz? Quatro vezes ou R$ 30,60, cartão, dinheiro... Traz o chequinho pra cá, olha, ela dá um jeito pra você, tá? Começar aqui com bermuda... Bermuda de coto até o tamanho 70, quatro parcelas de R$ 2,50. Que moleza! Agora aqui, outra bermuda. Bermuda de moletom até o tamanho 70, quatro parcelas de R$ 3,00. Também é muito barato. Agora aqui, saia... Feminina até o tamanho 70, também quatro parcelas de R$ 3,00. Aqui, camiseta... Camiseta, quadricomia, até o tamanho 70, quatro parcelas de R$ 3,50. Quatro de R$ 3,50? Pelo mesmo preço, nós temos colo, portuguesa, várias camisetas, quatro parcelas de R$ 3,50. Até o tamanho... 70. Tá legal? E pra terminar... Até o tamanho 70, com detalhe aqui em bolsa... Vou virar, aqui está ele. Quatro parcelas de R$ 8,00. Dá pra acreditar? Não dá. De segunda a sexta... Segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 17h, domingo, das 10h às 17h. A loja aqui não fecha nunca. É essa loja aqui, Domingos e Moraes. 3, 7, 7h, antes de chegar no metrô Ana Rosa. Nós temos mais três endereços de segunda a sábado. Santo Amaro, Jabaquara e Santana. Se informa aqui com a gente. 5, 7, 2, 0, 4, 3, 6, 4, 4, 5, 6... Ato 30, 60, 90, corre! 3, 2, 0, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10h.